Mas trabalhadora, é por isso que eu fiz uma nota e botei no Facebook, no grupo do WhatsApp que é o maior golpe dos últimos 50 anos, o maior golpe do meio século porque nem na ditadura perdemos tanto direito e uma coisa, companheiros e companheiras, as lutas precisam continuar as manifestações, as graves precisam continuar porque 2018 é a eleição e as redes sociais, a mídia burguesa não mas nas redes sociais mostra todos os golpistas que estão votando contra os trabalhadores e a classe trabalhadora precisa ter noção disso porque atinge a toda a classe trabalhadora e em 2018 dá a resposta a esses golpistas o trabalhador rural que pode perder a sua aposentadoria porque nenhum trabalhador se aposenta com o que eles estão colocando aí no projeto da lei a CLT não foi o governo de Getúlio Vargas que criou de mão beijada foi com a luta dos trabalhadores por isso que se chama Consolidação das Leis do Trabalho porque os trabalhadores lutaram e o governo cedeu e agora esse golpista quer tirar com 12 meses de mandato ele é gítimo e irregular trabalhadores vamos para a luta, vamos para a rua daqui até mais para frente para não deixar que esses golpistas tirem dos nossos direitos pressionar o Senado, pressionar os deputados para que os nossos direitos se retirarem muito obrigado companheiro é isso aí companheiro é isso aí companheiro